Bota aí, rapaziada. Se o Pestana devia botar um dread nesse cabelo ou se ele devia continuar com esse cabelo de japonês da Faria Lima? O que você acha, Ré? Eu boto dread ou não boto dread? Eu acho que você devia... Primeiro de tudo, você devia ir pra Turquia fazer um transplante capilar pra te ficar com a testa... Não, isso aí eu compro minoxidil no Brasil com uma implanta que a gente vai comprar, inclusive. Você precisa... Você vai fazer um implante de cabelo aqui nessa lateral da tua testa, na Turquia, pra curar essas entradas aí. E aí você vai deixar o teu cabelo crescer um pouquinho mais e fazer dread nele. Tipo o Justin Bieber, vocês lembram? É uma mistura de Justin Bieber com Matuê. O Pestana com cara de Matuê ia ficar muito style, cara. Ia atrair muito mais mulher. E eu tenho dois amigos aqui, que é o diretor e o macaco. O diretor ficou lá em Portugal, incompetente do caralho. E o macaco. Eu acho que seria uma mistura interessante. O que você acha, Ren? Uma boa, uma boa. É uma boa. Rapaziada... Ou, bota aí na tela a foto do Exu Marabô. Pessoal, uma coisa que me deixa puto é vocês associarem o meu sucesso financeiro e profissional à macumba. Há religiões afro-brasileiras, umbanda, candomblé, e dizem que eu fiz pacto com o diabo só por causa de um comentário infeliz do Mário, que Deus o tenha. O Mário foi num podcast e falou que eu fiz macumba e ele me ensinou uma macumba pra ficar rico. O Mário falou muitas verdades, mas isso é uma mentira. E, se você parar pra pensar, é até um componente de racismo estrutural você dizer... Olha lá, você tem aí a foto do senhor, do Exu Marabô. Olha lá. Agora, pega essa foto aí do Exu Marabô e deixa na tela aí comigo, comigo falando. Salva isso daí e deixa eu falando aí e aparece a tela ali lado a lado. Rapaziada, a pessoa fala ah, não, esse cara aí ficou rico por causa de macumba. Rapaziada, eu estudei pra caralho, eu falo línguas desde os dois anos de idade, viajei o mundo, porra, escrevi pra caraca, li 1.500 livros e fiquei rico por causa de macumba. Não. Não. Tá? As pessoas... Por que que eu tô falando aí desse Exu Marabô? Porque... Eu pareço com esse Exu Marabô aí, ô Pestana? Você realmente acha? Não, acho que você é ele. O pessoal tá me enchendo o saco aqui dizendo que eu fisicamente pareço esse Exu Marabô aí, cara. Tá na tela aí, Pestana? Não? Tá não, vou botar de novo. Porra. Foi, agora tá na tela. Bota do meu lado aqui na tela. Rapaziada do chat, coloca aqui embaixo. Você acha que realmente tem alguma semelhança física entre Rayan dos Santos e Exu Marabô? Essa entidade, esse orixá. Não. Não, orixá. É um Exu. Olha lá, ó. Tu é igualzinho. Se tirar o cabelo, já era. Parece um pouquinho. É... Peraí que eu vou botar na tela. Peraí. Rapaziada, eu tenho muito respeito à religião de qualquer pessoa. Tá? Muito respeito às... Eu tenho muita gente dentro da minha própria família que bate tambor, que vai em terreiro, vai em gira de Ere, gira de Exu, segunda-feira das almas e tal, e coisas, pessoas muito próximas a mim. Eu não mexo, eu sou cristão. Eu sou um cristão que respeita muito as religiões vizinhas. Tá? Religiões que têm a ver com a nossa religião como islamismo, e judaísmo, se parar a pensar, Jesus está no Torá. No Torá não, desculpa, no Alcorão. Tá? E na ponta do judeu, o Antigo Testamento nosso é muito parecido com o Antigo Testamento dele. Tá ligado? Jesus é um profeta no Alcorão dos muçulmanos. Então, nossa fé é muito entrelaçada e parecida uma com a outra. O lado da religião afro-brasileira é um pouco mais distante, porque você cultua imagens e outros deuses e tal, e coisa e tal, mas assim, isso não faz essas pessoas perderem respeito nenhum. Beleza? Eu fico puto que vocês me chamam de macumbeiro, dizem que eu fiquei rico porque eu fiz pacto com o diabo e não sei o que. Cara, macumba não tem a ver com o diabo, cara, com o pacto. Isso é o maior absurdo que eu já ouvi. Macumba é... Pumbanda, candomblé, é o serviço, entendeu? É você servir ao próximo, servir à sua sociedade. Então, eu acredito isso, eu acredito que é muito racismo, muito racismo estrutural, muito preconceito. Eu celebro aí todos os meus amigos aí que batem tambor, tá? É... Tamo junto aí, rapaziada, e parem de dizer que eu pareço o Exu Marabô porque eu não pareço o Exu Marabô. Sabe por que tu não parece? Eu fico puto. Porque tu é ele. Caralho. Aí, você falou que ia pesquisar sobre a Dinamarca, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou estudar sobre o Exu Marabô, cara. Eu não vou mais tirar essa porra da tela. Ah, tira aí, mano. Foda-se. Exu. Por que que eu falei de Exu Marabô hoje? Ah, não, porque eu tava, eu postei no story um chocolate que chama Marabô, Marabô aqui na Dinamarca. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa.